Turmada 3, programa 3, turmada 1, programa 3, Praça Sérgio Magalhães. Fala, fala, Praça Sérgio Magalhães. Praça Sérgio Magalhães, de novo, bora. Vem rápido. Programa 1, programa 3, turmada 1, programa Praça Sérgio Magalhães. Praça Sérgio Magalhães. Chegue mais, chegue, chegue, venha. Esse é mais um episódio da série Serra Talhada, meu canto e meu encanto. Estamos aqui na Praça Sérgio Magalhães pra falar um pouquinho mais sobre as histórias de Serra Talhada, sobre os aspectos urbanísticos, sobre os costumes, os hábitos e muita coisa boa que aconteceu aqui nesse canto marcante de Serra Talhada e que tem seus encantos. Vai começar falando um pouquinho do prédio que, infelizmente, já não está da forma original, que é a antiga casa do Barão do Pajéu. Já foi restaurante, pizzaria, e que hoje tem parte da sua fachada alterada. Esse prédio, lá da segunda metade do século XIX, que tinha um sótão, uma estrutura de madeira, tinha o que a gente costuma dizer de um primeiro andar, uma escadaria, tudo feito com muito trabalho de um artesão, todo lapidado na madeira, a madeira toda lapidada, melhor dizendo, mas que, infelizmente, não foi preservado e que, hoje, não tem a mesma função que teve no passado. Mas a praça também tem suas histórias peculiares. Por exemplo, o prédio do Banco do Brasil, que, inicialmente, era para ter sido construído dentro da praça. A gente já contou essa história do Paró de Notícias, no site, e que, nos anos 70, a prefeitura de Serra Talhada vendeu um espaço aqui da praça para o Banco do Brasil. E, após uma mobilização da sociedade, o negócio foi desfeito, mas o prédio do Banco do Brasil, assim como em outras cidades do interior, ia ser construído aqui, no centro da praça Sérgio Magalhães. Mas que bom que isso não aconteceu. Foi colocado o banco em outro espaço, alinhado com a rua, não é? E não interferiu na arquitetura e no formato da praça Sérgio Magalhães. Lembrando também que, durante anos, nós tivemos, na primeira versão da praça, inaugurada em 1946, uma espécie de coreto, que foi onde foram realizados vários comícios, várias atividades políticas, entre elas um comício histórico de Agamemnon Magalhães, não é? Ele esteve aqui na sua campanha para... Para prefeito. Ele esteve aqui para a sua campanha para governador em 1950 e realizou um comício aqui no centro, no antigo coreto. Esse coreto foi demolido no final dos anos 60 e, em 1970, foi inaugurada a nova versão da praça com o coreto mais conhecido, mais popular. Nesse coreto, haviam obras do artista plástico Juraci Jussier, que acabou sendo retirada. O barulho foi feito. Esse coreto também foi demolido na reforma da praça, entre 2018 e 2019. Hoje temos, mais ou menos, no local uma fonte de água, que seria simbolicamente onde existiu, durante muito tempo, o coreto. Vocês podem ver aí fotos. Do antigo coreto, que foi demolido entre 2018 e 2019, na última reforma aqui da praça. Mas uma coisa marcante para a cidade de Magalhães, e que nós vamos desenvolver ao longo dos próximos episódios, é com relação à festa de setembro. Durante os dias 29 de agosto e 8 de setembro, esse era o lugar efervescente da cidade. Enquanto a Amatriz eram celebradas as novenas, a população se reunia aqui para passear nos parques de diversões, para curtir as barracas de bebidas típicas. Enfim, era o grande centro, era o grande momento de encontro social, de confraternização, e que com o passar dos anos se perdeu, porque houve mudanças, a cidade cresceu, a população consequentemente, e já não dava mais para realizar tantos eventos. Aqui ficava um palco, no centro, ao lado as barracas, e mais acima os parques de diversão. E gradativamente essa dinâmica foi mudando, mas ficaram as lembranças, muitas memórias. Sempre que se fala da festa de setembro, as pessoas se recordam desse convívio, desse calor humano, desses encontros que ocorriam aqui na Praça Sérgio Magalhães. Fica o detalhe aí triste, que também foi aqui, que em 29 de agosto de 1993 faleceu o cantor Ricardo Rocha, quando se apresentava no palco aqui da festa de setembro, Ricardo que integrava a banda De Gritos. Também tínhamos aqui uma banca de revistas do grande Tony Bia, então era onde as pessoas compravam revistinhas em quadrinhos, dos heróis da Marvel, da DC, também os faroestes. Até o final, até meados dos anos 2000, essa banca de revistas ainda estava aqui localizada, em frente à agência do Banco do Brasil. Também tinha aqui a barraca de Nando, é um bar que ficava também ao lado de onde foi construído para ser um ponto de táxi e estacionamento. Então tinha a barraca de Nando, a barraca do Bar do Vaqueiro, que também foi um encontro, e se viu como um ponto de encontro para muitas gerações de Serra Talhadense. Assim também como o Bar Abrigo, que existiu durante os anos 50, 60, e ficava aqui no final da Praça Sérgio Magalhães. O Bar Abrigo também foi um dos grandes símbolos desses momentos referentes à Praça Sérgio Magalhães, e também das pessoas, dos visitantes, das pessoas que ajudaram a construir as memórias do povo Serra Talhadense, as memórias que estão eternizadas nas lembranças de quem por um dia conviveu, ou viveu, ou ainda sente uma emoção a andar aqui na Praça Sérgio Magalhães. Emoção, né? Esse foi mais um episódio da nossa série Serra Talhada, Meu Canto e Meio Encanto. Muitas memórias! Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, mandem o link aí para os amigos, e vamos lá, todo mundo comentar, né? E deixar aqui a sensação da Praça Sérgio Magalhães. Nessa manhã nublada, mas com sol escaldante, nesse movimento ir e vim de Serra Talhadense, fica aqui o nosso sentimento, porque essa é a nossa cidade, é o meu canto e o meu encanto. De liberdade e paz. É a nossa cidade,